Ministros estiveram em Alagoas e sobrevoaram as áreas afetadas pelas fortes chuvas na região, que já deixaram milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas. A pedido do presidente Lula, ministros foram acompanhar de perto os trabalhos de recuperação nos municípios alagoanos atingidos pelas fortes chuvas. Eles realizaram um sobrevoo pela região. 32 prefeitos já declararam situação de emergência. Ações foram adotadas desde sexta-feira, como recuperação de rodovias, construção de desvios, contenções de deslizamentos e criação de abrigos. Em conversa com a imprensa, os ministros anunciaram antecipação do FGTS e do Bolsa Família, a distribuição de cestas básicas e o pagamento de um auxílio de R$ 800 por família desabrigada. É aquele recurso para o primeiro momento, ali para cuidar de alimentação, cuidar de colchão, ali precisa de material de limpeza, ali quem cuida de cozinha, enfim, é para aquele primeiro momento para quem teve que sair da sua casa. O ministro dos Transportes, Renan Filho, lembrou que além de ações emergenciais, é preciso adotar medidas preventivas para minimizar futuros desastres causados por mudanças climáticas. A gente precisa ter uma ação estruturante, uma ação que, de uma vez por todas, comece a minimizar os impactos dessas enchentes. Nós vamos viver extremos climáticos nos próximos quatro anos. Por isso é muito relevante que a gente inicie essas obras. O governo federal solicitou a inclusão de Alagoas e Pernambuco na medida provisória que vai liberar recursos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também afetados pelas fortes chuvas.